Oi galera, então hoje é natal. Bem pra gente, pra minha família, porque na verdade hoje é a véspera de natal, mas a gente comemora hoje, mas de qualquer jeito, hoje é natal. Então, obviamente, a gente decorou toda a casa pra ficar toda natalina e tipo decorou a casa inteira e decidi, não quer saber, por que eu não faço tipo um torre. Então, vamos começar. Primeiro, pelo quarto aqui, pela cama, é só simples assim, ó. Tá bem lindo, ó. Aqui os ursos, eles ficavam lá na cadeira, agora só tá ela. Aqui olha só todos os travesseiros, tudo, tudo umas blusinhas lindas, umas rosas, nas blusinhas. Esses barros aí são da 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 outra casa. Mas é, continuando, aqui tapetes, são de pimenta, eu não sei porquê, mas tá aqui, de pimenta. Aqui guardanapos, espantane, espantane. E aqui está a mesa de natal. Olha só, uau. Aqui, ó. Papai Noel, a gente tava antes, como mostrando o vídeo. Ele tava originalmente, ele tava aqui no sofá. Ele tava tipo, aqui, assistindo a TV. Mas é, mas porque teve que forrar e agora tá aqui. Então, vou deixar ele aqui, ó. Ó, um montão de comida aqui, ó. Panetone, panetone e panetone. Três panetones. Aqui ó, um montão, um montão de comida, um montão de fruta, um montão de bolas. É, é, é muito legal. E mais uma bola e outra. Ah, mas aqui mudou ele de lugar. Ele tava lá antes. Agora ele tá aqui. Não fez nada no aquário, infelizmente. Mas eu não sei o que realmente poderia fazer. Aqui está o... os presentes. Tem mais alguns, tem esses aqui da Saraiva. Ah, que não tinha antes. Botou agora mesmo. Ah, aqui o sofá vermelho, né? A cara tá toda vermelha hoje. Tá toda vermelha hoje. Os traveses também. E coincidentemente, é a minha favorita também. Então é, hoje... Então pra mim a casa tá ótima. Aqui ó, um tapete. Que olha só... Tá meio estranhinho, mas... É, não tem problema. Ahn... Eu não sei se isso... É, tava aqui antes. Mas vai, ainda vou mostrar. Aqui o banheiro. Aqui ó. Tapetes tudo, ó. Toalha vermelha. É... Tapetes vermelhos, aqui. Exceto esse. É, de vada vermelha. Tudo vermelho. Eu não gostei desses vermelhos aqui. Estão muito desfeijos, mas... Aqui ó. Aqui, ele... Eu gostei. Aqueles... Estão bem negocinhos. Ahn... Aqui ó. Temos uma... Não temos uma estrela aqui. Temos uma... Aqueles flocos de neve. Que tem um trilhão de... É... Como dá pra ver, tem um trilhão de presentes. Olha só. Esse... Tem... Tem ó. Como eu mostrei no vídeo. É aqui ó. Esse... Coitado do Avai Noel aqui. Ó. Tá. Mas vamos ver. Vamos ver de longe. Vamos ver. É aqui. Dá pra ver ele. Olha só. Ele tá preso lá. Ahn... É... É isso. Ahn... Minha casa... Minha casa é pequena, então... Naturalmente o... É... O... O... O tour de decoração de Natal também iria... Ser pequeno. Ahn... Mas é. Foi só isso. Ahn... Espero que tenham gostado. Ahn... Ó. Tem mais planetões lá. Esqueci disso. Mas é. Espero que tenham gostado. Ahn... O que acharam da minha decoração de Natal. É... Eu achei... Ela tá bem legal. Ahn... Mas... É... E... Feliz... Ves... Natal pra... Todos vocês. Ou melhor. Feliz véspera de Natal. Mas é. De qualquer jeito. De like. E compartilhe. E... E... Tchau.